Chegava por migalha que eu próprio deixei no prato Que saudade que eu tenho do tempo da escola Quando enfinava um pipo e jogava uma bola Agora tudo mudou e eu mudei a tentativa Eu tenho medo de estourar e minha mãe não tá mais fina Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do putico do Brasil Eu não apoio Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do putico do Brasil Isso que você pai se sai. Vai começar a fazer o Free Ta ligado o parceiro? Quasimãe inteligente Eu apoio Bolsonaro que eu apoio o livro Quem apoia o livro é pessoa diferente Deu pra entender meu parceiro que eu to fazendo Free Na verdade você sabe é o Brasil Só que o que vai salvar essa porra é o livro Nunca o fuzil Sem livro de ditadura Por esse motivo eu me mantive Então pelo contrário eu não apoio livro Eu só apoio o estilo livre Porque se você não existe na loja de biblioteca Você ia ver que tinha poesia Só que se o livro for de ditadura Essa biblioteca vira Alexandria Ou seja, Alexandria Pode patinar o bastante O bicho vira Alexandria Porque o Jeff rimando é grande Deu pra entender que meu pistole é puro Na verdade meu parceiro é maduro Deu pra entender que eu apoio a mente livre Eu apoio o verso livre e o nosso futuro Só que ser grande não é nada Porque tamanho não é documento Eu me sinto de irmão zoeis Ou seja, mano, eu prefiro ser pequeno O pequenino fazendo tudo Mas engraçado, interessante As garotas olham pra minha cueca Mas nessa porra eu escondi o diamante Eu escondo o diamante Até porque eu rimo no presente Não escondo o diamante na cueca Parceiro, eu vou cravejar os meus dentes Deu pra entender, eu não fui Até porque na verdade é o iluminado É dente de ouro porque Deu pra entender que o preto é folgado Você pode cravejar o dente Eu quero cravejar todo o meu pingente Aquele um dia que tava aprisionado numa corrente Mas sabe por que que eu nunca cancelo? Não coloco um ruim no meu castelo É, quero um ouro bem amarelo Do jeito do meu dente Desse jeito Você quer um ouro bem amarelo? Na verdade eu carrego a cruz Eu tenho um ouro bem amarelo Tá ligado que o pingente aqui é de Jesus Não vou abrir a blusa Na verdade, mano, você não acusa Carrego um pingente de Jesus Mas no beat de drill eu corto igual medusa Você pode cortar igual medusa E no pingente você pode ter Jesus O foda é que você tem cruz fixo Mas engraçado não fixou na cruz Então nada te adianta Eu sou fixo, eu quero luz Porque eu tô jogando aqui nessa ala E fazendo os tipos de gol que você não produz Primeiro round, o moleque é monstro Aê, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Jeff Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP Aê, independente, JP 1 a 0 E tudo que vai Aê, bota a mão pra cima aí, Geraldo Que possível, demorou? Só que arra esse bagulho, meu irmão Que brincadeira, hein Deixa a mochila, deixa a mochila Pra mim Literatura é nossa arma Poeta não traficante O que vocês querem ver? Sangue Bandida é quem mata inocente No baile funk E a quebrada chora o quê? Sangue Arra-da-da-da-da Sei que você é meu fã É tipo um papapá Então segue no Instagram Eu sei que eu vou até amanhã Eu vou até amanhã Você é o Jeff Eu nocautei o Rappers Como Jeff e John Você nocauteia Rappers Pode ir pra na situação Não vim pra nocautear Eu vim pra causar união Só que essa é a diferença Até porque Né, no drop Você é pra nocaute MC Eu vim mais forte no box Você vem pra nocautear Ou pra fazer a união Agora você é boxeador Ou a contradição Então faz o seguinte, ô Fabrica de chaylat Vai fazer açúcar Deixa o TV combate Não vou deixar o TV combate Até porque se o jogo é de xadrez Eu vou fazer o checkmate Pra matar MC Nocautear no tete a tete Sem morte Porque mano a mano Pra nós é esporte Você vai fazer um checkmate Mas eu vou explicar Saia antes que eu te bate Porque eu vim te tombar De checkmate Agora eu vim te matar Porque seu check é sem fundo E seu mate é só o chá Pode pá que eu tô no free O check é sem fundo Foi sem fundo que eu saí Então pode pá meu mano Na sessão Eu saí Foi lá do fundo do poço Tive que pular os buzão É pode pular os buzão Pode pular a estação Vim puxar sua rédea Só é a tragédia Seu rap nunca é profundo Então fica com as portas do fundo Pois sua postura é de comédia Pode pá meu parceiro éficiente Hoje eu saio pela porta dos fundos Amanhã entro na porta da frente Deu pra entender? Até porque na situação A porta que você sai hoje Não vai te dar multidão E aí família Vamos confirmar se é isso mesmo Vamos por barulho E aí Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do JP Diferentemente barulhos Barulhos pra quem gostou das rimas do JP É isso que rala, certo? Parabéns Barulhos pra quem gostou das rimas do JP